Esse cara tatuado também é gigante Porque ele tá do mesmo tamanho do Morgan Meu irmão tinha monstro Esse Morgan é bizarro O físico não é competitivo Mas esse cara é um freak show mesmo Esse cara na muscle beat Não tem quem pare Ele é atração O cara é um monstro Eu vi aquele outro também Que era grande O que morreu agora Que era também da 5% Eu vi de perto Eu vi de perto É monstruoso O Rich Piana Por exemplo Eu cheguei na feira de Ohio Pra ir pro stand Acordei um pouquinho mais tarde Tava cansado e aquele dia não tinha que arbitrar Acho que era o domingo da feira Não tinha que arbitrar Tava de roupa normal E fui pra feira Daí quando eu tô chegando lá Pra ir no stand da empresa que eu tava Eu vi uma fila gigantesca E fui andando Falei Nossa, será que essa fila é no nosso stand? Chegou não Ela passava pelo nosso stand E ia embora E eu pensei Perguntei ao pessoal Cara, essa fila é pra chegar em quem? Pessoal, Rich Piana Falei Quem é Rich Piana? Impressionante Porque eu lembro os atletas que competem E ele não competia mais Aí os caras falaram assim Vai lá ver no fim da fila Pinduca Que ele tá lá tirando foto Quando eu cheguei lá Monstruoso Monstruoso Mas cheio de local Eu fiquei Eu fiquei sem saber O cara Mas o que que tá acontecendo Com o bolo do bodybuilding? Meu Deus do céu Será que ninguém tá vendo Que o cara é montado? Vocês são cegos, caramba O pior é que ele falava abertamente Não é Exatamente O mundo mudou O mundo mudou Ali que eu vi que o mundo do bodybuilding Mudou completamente Aí que me mostraram que ele foi de outra marca Fez a outra marca crescer Porque ele chamava Multidões E aí ele resolveu fazer a marca dele E é a marca dele que tava estreando lá Entendeu? Aí eu fiquei aquela coisa assim Meu Deus O mundo tá mudando completamente As pessoas tão aceitando coisas que nós não aceitávamos No Old School E nem isso não é Os mais procurados não são os melhores atletas A gente viu isso na biquíni Exatamente Na biquíni A maior fila era pra uma menina que fica em top 13 lá É, tudo depende Tudo depende do que a pessoa É, Fib, lembra que a gente mostrou um menino que nem Mas era Tudo depende do que a pessoa faz na internet Fim, bem estranho Fim, bem estranho E só que blogueira, tal, vídeo, youtube, tudo Os caras colocam lá porque é famosa É A maior fila era dela Mais que pra ver a porra Natália Coelho As outras olímpias Mas o pessoal adora O Rigan, é verdade É verdade O Rigan é bem popular, né Bem popular Que complicado Tem aquele cara que morreu lá, o Golem É O do... Porra Óbvio, o cara tinha local pra caralho Uma coisa que até achei engraçada O cara tinha... Comia pra manter 160 quilos Não Comia pra manter 130 Que 30 era de local 30 quilos era de... De óleo De acúmulo lá dentro, né De óleo, né Massivo Não precisava comer tanto, né O Nick do Bodybuilding Bush Tu falou que o que complicou a saúde dele foi a... O excesso de local O local, né Porque o corpo depois começa a querer absorver E aí é fígado, rinho, caralho Aí os órgãos vão pro espaço Exatamente Pra ter que ir pra algum lugar esse óleo Ó, se for que nem do nacional Que o pessoal usa o ADE É vitamina, né É vitamina, hidro... É lipossolúvel Acumula no fígado Uma hora o fígado do cara vai tá assim, velho Nossa Vai inchar Com certeza E vai travar Porque é muita vitamina Não precisa disso tudo Aquela dose absurda que o cara tá colocando Ah E aí vai engrossar A vitamina D Vai engrossar o sangue O cara pode ter o quê? Uma trombose Eu vi ele pessoalmente Esse cara veio pro Brasil Pode ter um trombo e morrer Roderick, você coloca aí pro pessoal que não sabe a gente tá falando Aí o cara infarta Morre e sai lá Morreu do quê? Infartou É no coração Só que aí, meu amigo Não foi, né O que causou isso? E ele também O Nick também comentou Que ele já... O último vídeo do YouTube dele Ele já tava postando Que já tava tomando uns antibióticos bem pesados Já tinha perdido Pra... Bastante peso 30, 40 quilos pra você... E não tava dando conta E não... É, porque assim, meu Não aguentou Ali o cara tinha mais de 20 quilos de óleo O Greg Kovacs Que foi o primeiro doido disso Teve que fazer cirurgias, né Pra retirar tudo Do sintoma O Greg Kovacs É, fez cirurgia pra tirar O sintoma Esse mano não tinha uns 20 quilos ali de óleo acumulado Certeza Ah, meu Deus do céu Pera aí, eu não lembro como é que é o... Como que é o início do Nick TV? Caique, tá Ah, qual é o Fernando Arroio também, né? Não é que ele mostrou... Ele fez o antes e depois do... Tem? É... B.S. Mas... Esqueci o... Não importa... O arroba dele A colocação Os brasileiros tão de parabéns, né? Os brasileiros tão arrebentando pra caramba os campeonatos E o Kaique na Classic Pessoal, vamos deixar o like na live Desce aí, Gordex Por favor, tem o vídeo que ele fala A gente não ouviu o Gorila ainda Não, não, calma Vamos aproveitar Estamos falando de notícia Vamos falar da notícia da morte do... Ah, verdade Sabia que o Gordex é o Zé Velório? É o Zé do caixão Do grupo Não Eu só fui um Meu, todo mundo que morre Morreu até a tiazinha ali da padaria Ele coloca no grupo nosso Não, mas... Ele tá por dentro Ele tá na academia, né, Gordex Ele tá por dentro A culpa é porque treina Ele fala Não vou parar de treinar Porque todo mundo tá morrendo Ó, pessoal Esse aqui é o Golem É o Golem Mutante E ele... O que? Ele nasceu em 88? Olha como ele tava agora Não era velho, né? Isso aqui é como ele tava agora Ô, Calírio Ele também te manda o... Menor Eu mando também o Galírio? Calírio Ele falou que é verdade Monstro ainda, óbvio Pra um cara normal Mas menor do que ele já foi É só óleo, mano Vai mostrar o antes e depois dele Vai ver a diferença, né? Só óleo Olha como ele era Que isso Era muito maior Parecia o Photoshop, né? Parece... Parece um... É um mutante Nossa, mas muito óleo, bicho É, o cara é um monstro Não tem pra falar Você vê pelas varizes, né? Tipo, o óleo comprimindo a... Então, mas o... Ah, isso que eu ia falar lá Ó o cara ali, ó PMA, anote PMA PMA tem um problema, cara Que eu vi Numa entrevista Que quando você coloca ele no músculo E você treina Ele estimula o crescimento Ele aumenta Então por isso que às vezes O cara coloca no músculo E não dá só a impressão De que é montado Como o cara que põe Outro tipo de coisa Ele só... É, ele... Durante os primeiros seis meses Que você colocou Você treinou Você estimula o aumento Por isso que ele é usado Muito na cirurgia Pra resolver problema De falta O cara rasga o músculo Num acidente E aí? Como é que você recompõe aquilo? Difícil de um braço pro outro Caraca Ele teve que... Provavelmente teve que Fazer alguma coisa, né? Então é isso, pessoal O Nick... O metacrilato, olha lá Polimetilmetacrilato O Nick comenta aqui Que ele teve complicação Devido ao excesso de... Das locais, né? Dos olhos Óbvio, pessoal Ninguém tá falando Que o amambulizante Não pode ter agravado Ou deixado ele pior Mas... É, porque... Foi uma bola de neve Mas o grande agravante Foi os olhos Que ele ingratou Cara, nenhum... O cara que faz isso com o corpo Com certeza ele abusava também De esteroides Ah, peraí Eu acho que é o... Vê aquele Greg Não, esse é outro freak É esse daí que eu falei Eu falei errado Mas é muito jogo de câmera É, esse é outro maluco, ó É, esse também é monstro Mas ele é... Jogo de câmera É, é ângulo e... O Gui Pavão conheceu ele Pessoalmente em Las Vegas Falou que ele não é um terço Do que parece Ah, então é montagem Não, não é montagem É que ele tira as fotos Ó, tá vendo? De baixo pra cima Sim, é uma montagem de vídeo Tipo, ele chega perto da câmera E inclina, ó Tá vendo? Ele é o rei do ângulo Ah, entendi Ele fala que comprou Um cachorro pequeno Pra ele parecer maior Do lado do cachorro Ah, entendi Ele é um malandro Ele é do... Tá vendo? As fotos de baixo pra cima Assim, ó Sei É óbvio que o cara é grande, né? É óbvio Sim, mas ele não é tão grande quanto É, óbvio que Uma foto dele de perto De uma pessoa normal Ó, ele tá sempre na frente Tá vendo? Mas tem umas fotos Que ele tá do lado De pessoas normais, né? Tá sempre bem à frente, né? É, tá com os passinhos Ó ele do perto do carro Pra parecer maior É um carro Um smart, né? Um smart, né? É óbvio que o cara é grande É, mas também não significa Que não tenha nada aí, né? Não, o cara é enorme Mas ó o cachorro Que eu virei O tamanho do cachorro Pra parecer Ah, esse cachorro é maravilhoso Enfim Esse é o Gregoraz Ele é engraçado pra caralho Esse cara Mas é isso, pessoal Infelizmente Nosso querido Agora ele tava no Brasil Esses dias É que também tem uma coisa, né? Um ano atrás, acho Um ano atrás, né? Hoje fala Ah, mas morre toda hora alguém Não, mas também O número de praticantes Hoje é muito maior Muito maior E a exposição de todo mundo É muito maior Então É que a gente não tem Uma estatística Mas é óbvio Que se aumenta Potencialmente O número de praticantes De bodybuilders no mundo Aumenta a incidência de morte Como em qualquer outra E nada é instantâneo É Tudo é longo prazo O cara não vai ter agora Ele pode estar abusando Isso A parada vem Com longo prazo A gente não sabe qual é o limite Sim É só que a gente descobre Quando não dá mais Pra remediar, né? Triste é ver, pô O menino lá Que morreu Há 19 anos Que foi Um bem novo Que morreu agora Recente também Caraca, eu vi Saiu uma notícia É, muito novo, porra Nem deu tempo De fazer merda, porra Aliás Deu, né? É Alguns mais sensíveis Que outros É, porra Não sei também Se foi merda de hormônio Mas Então, é que assim Muito novo, cara Foi infarto Vamos falar Tinha meio milhão De praticantes No Brasil De musculação Tomaram umas bombinhas Sei lá, anos atrás Hoje tem Agora cinco milhões Cinco milhões O acesso Muito mais fácil Aqui no mundo, né? Não só aqui E não era todo mundo Que tinha rede social É Exatamente O número de praticantes Era menor E a exposição Era muito menor Isso Agora O número de praticantes É muito maior E a exposição Muito maior também Então, óbvio Que a gente fica sabendo E tem muito cara Que quer fazer merda Que é resultado dado Por causa de rede social Quer mostrar Quer raivar em cima Quer fazer conteúdo Os antes e depois agressivos Os antes e depois agressivos Preocupação que não existia Eu tinha uma Eu não lembro o nome dele Porque é amigo da adolescência, né? Eu era adolescente Ele já tinha uns 20 e poucos anos E ele era um baita de um bodybuilder Pretendia competir e tudo Um dia ele tava Foi treinar a perna Treinou a perna Do jeito que tinha que treinar tudo Chegou pra casa Falou pra mãe dele assim Nossa, eu tô muito cansado hoje De manhã eu vou dar uma deitada Porque depois eu como Eu não tô conseguindo nem ficar de pé A mãe dele falou Tudo bem, filho Vai lá, deita Passou horas, horas, horas O cara não levantava Ela foi lá acordar E ele tava morto Puta que pariu Ele tinha infartado no treino Nossa Não percebeu E não percebeu que era um infarto Nossa E aí ele foi dormir Porque ele não tava se aguentando Ele dormiu e morreu dormindo Caralho Tinha 20 e poucos anos Então, essa morte dele Eu fiquei sabendo Pela boca de alguém Não foi notícia Não foi Não tinha exposição, né Eita Pô, muito triste Triste porque o cara tinha um shape legal O cara era bom Muito triste